Quem criou Deus? Como Deus surgiu? Será que Deus existe? Tire as suas dúvidas neste vídeo especial de histórias bíblicas. Não se esqueça pessoal de se inscrever no nosso canal Resumo News e deixar o seu like. Quase no final deste vídeo vamos revelar algumas novidades sobre a nova novela bíblica Gênese. Fique com a gente até o final e roda a vieta. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como indica o livro de Gênese no capítulo 1 no seu primeiro versículo. Quando o versículo cita que Deus criou os céus, significa que o Criador havia criado o reino celestial. Além da criação da terra e de seus componentes. O Deus Criador também fez o sol e a lua. Além das esteiras para governarem o dia e a noite. Mas fica a dúvida. Mas quem criou Deus? Na verdade, ninguém criou Deus. O primeiro versículo da Bíblia cita a palavra princípio. Que significa começo. Ou existe primeiro que os demais. A própria palavra princípio se refere ao próprio Deus. O início de tudo em outras palavras. Deus sempre existiu por toda a eternidade passada. Como fala o livro de Judas. A epístola fala de Deus como existente por toda a eternidade passada. Nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade desde toda a eternidade. Agora e por toda a eternidade. Judas 1.25 Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3 e versículo 8, revela o seguinte. Para Deus, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. De acordo com esse versículo, para Deus não existe tempo, nem dia e nem hora. Somente a eternidade. Como tudo isso é tão difícil de nós compreendermos de que Deus sempre existiu. Um exemplo, o gafanhoto que vive cerca de 50 dias. Para ele é difícil compreender que um ser humano pode viver entre 70 a 120 anos. Deus até nos compara aos gafanhotos no livro Isaías 40, versículo 22. Há alguém que mora acima do círculo da terra e seus habitantes são como gafanhotos. Ele estende os céus como um véu fino e o estica como uma tenda para morar. E para nós é difícil compreendermos que Matosalem viveu cerca de 969 anos. Um homem que mais viveu na terra, quase um milênio de vida. O segundo homem que mais viveu no mundo foi Adão, o primeiro homem, que morreu com 930 anos. Difícil de acreditar que esses homens viveram tantos anos. Deus depois determinou que o homem vivesse somente 120 anos, por causa do pecado da humanidade, que se multiplicou logo no começo do mundo, que você até verá na nova novela bíblica Gênese, que está em breve na tela da Recó TV. Imagine se alguém tivesse criado Deus. Este Criador com certeza seria Deus, que na verdade é o próprio Deus. Como explica o livro do Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11. Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas fizeram a existência e foram criadas. Seguindo essa palavra, sabemos que o universo teve um começo, que já revelamos aqui em Gênese, no capítulo 1, mas agora os versículos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profunda, e a força ativa do Deus o movia-se sobre as águas. O próprio Deus testou Jó, de que o ser humano não tem entendimento para compreender a sua existência eterna. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responde-me se você acha que tem entendimento. Claro que Jó não tinha entendimento suficiente para compreender como Deus criou a terra. Imagine então responder como Deus surgiu. No livro de Corossense, Deus é colocado como o primeiro de tudo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então está escrito que Deus existiu sozinho, antes dele criar o seu filho primogênito, e os anjos que vieram a existir antes da terra e dos céus. Em seguida você verá mais versículos, explicando sobre a eternidade de Deus. O próximo vídeo será sobre a origem dos anjos e de Lúcifer. Será um vídeo espetacular, apimentando a chegada da novela bíblica Gênesis. O livro de Salmo também fala do Deus da eternidade. Ô Jeová, tu tens sido nossa morada por todas as gerações, antes de nasceres os montes e de os teres formado a terra e o soro produtivo. De eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 90, 1, 2. O profeta Isaías escreveu o versículo 28, no capítulo 40 de seu livro, o seguinte. Será que você não sabe? Será que não ouviu? Jeová, o criador das partes mais distantes da terra, é Deus por toda a eternidade. O próprio apóstolo Paulo, revelou no livro de Timóteo, no capítulo 1, versículo 17. Ao rei da eternidade, a imortal, invisível, um único Deus, seja dada a honra e a glória para todo o sempre. Amém. Para comprovar o poder eterno do Deus Todo-Poderoso, o livro de Apocalipse revela no capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz Jeová. Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Tente fazer esse desafio. Comente com outras palavras sobre a eternidade e a existência de Deus. Deixe os seus comentários sobre a eternidade de Deus, pois as suas palavras são muito importantes para o nosso canal. E sobre a novela Gênese, a nova novela bíblica tem estreia parcial para o mês de abril. A superprodução terá várias fases, como temporada de Céus Americanas, começando da criação dos céus e da terra, como comentamos aqui no nosso vídeo, até a história de José do Egito, que ganhará uma nova versão na tela da Record TV. André Bancorfi fará o José, o mesmo ator que viveu o reacabe na macro-série bíblica Zé Isabel. O autor Emílio Boechat escreveu cinco fases da novela Gênese, entre a criação do mundo, Adão e Eva e seus filhos, a torre de Babel, a arca de Noé e a história de Abraão, que já será entregue de responsabilidade de Camilo Peregrine, que assume a continuação da novela até a história de José. Aguarde, porque faremos novos vídeos sobre as novidades da novela Gênese, que estreia após o término da reprise de Orique e o Lázaro. Ficamos por aqui, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resume News e deixar o seu like. Ativa o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo, se desejar. Obrigado pela atenção e até mais.